E aí pessoal, bom dia Bom dia a todos que acompanham o canal Vida na Roça Hoje é dia 31 de março, estamos finalizando aqui o mês Amanhã começa o mês de abril Aqui ó A bezerrinha Filha da vaca caracu Olha lá Meia sangue caracu E meia girolanda, enfim né Vou chegar aqui pertinho dela Para ver se ela deixa Aí ó Vou mostrar para vocês hoje gente O gado que restou O gado que ficou aqui em casa Falar um pouco porque que não consegui tirar esse Esse gado para o descanso de pasto Junto com Com o rebanho lá das novilhas Deixa eu botar ela para lá Vai, vai, vai Explicar um pouco para vocês aí o que acontece Por que que eu não consegui tirar Todo o gado Eu não tirei tudo, por que, qual o motivo cara Ficou aqui umas vacas Ficou aqui o boi Boi caracu Melhor o brafo né Brafo Misturado com caracu Aí ó Ficou a vaca A mãe da bezerra né Meia caracu E o brafo Brafo Meia caracu também ó Tá aí ó Tá vendo Daí Vou só tirar o leite dela aqui gente Vou ter que botar o laço Porque ela é muito agoniada E vou descer lá embaixo para mostrar para vocês o restante que ficou E aí eu explico para vocês a questão do planejamento do gado de corte Que era o que eu tinha E devido a migração Aí para cria né Eu preciso de um outro planejamento Aquele planejamento que eu tinha Aquela receita de bolo Não consegue fazer um outro bolo diferente Que era o que eu tinha E aí E aí E aí Vamos lá. Até agora não deu muito leite, tá dando pouquinho, mas o nosso consumo tá bom, tem que amarrar a corda que eu tiro só a cada dois dias, três dias, então ela não amansa que é fácil não, ela é complicada de mexer mesmo, não é braba, não investe na gente, mas ela é assustada né. Pronto, tirei, pouquinho gente, é pouquinho, não dá nem quase para ver aí na câmera né, pouquinho, dá uns três, quatro litros mesmo, não dá mais que isso não. Agora eu vou lá embaixo mostrar as outras para vocês, as que ficaram tá, chega lá nós troca mais uma ideia, nós continuamos aqui o papo. Estamos chegando aqui nas vacas, nas outras vacas, está sendo derrubado já aqui o piquete ó, derrubado o babassu, olha lá a diferença, dali para lá tem o babassu, tá vendo, e para cá já foi derrubado, está sendo derrubado né, o companheiro nosso aí fazendo esse trabalho é para nós. E as vaquinhas estão aqui, o anji já pariu, eu não sei o que eu acho o bezerro dela aqui, que ela vive escondendo esse bezerro, não, mas hoje ele está ali parece, e ela deu muito brabo, eu tentei até ajeitar lá para mexer com leite, mexer com leite não, só o leitinho do consumo por exemplo, mas não deu, e um peito dela não tá, o bezerro não tá conseguindo mamar, já faz dias gente, o bezerro já tem uns oito dias já mais, eu desleitei umas duas vezes, mas ela deu muito brava cara, muito brava, muito perigosa, e aí eu soltei para cá, ela vai terminar estragando um peito porque o bezerro não tá mamando em todos cara. Então tá aí gente, essa foi a que sobrou aqui ó, essa vaquinha é a petinha né, uma leiteirinha já tá, aquela que cruzou com o boi brafo gente, um dos primeiros filhos do brafo, acredito que vai nascer é dessa daqui ó, tem essa outra aqui, que eu tinha feito até uma venda dela, depois terminei pegando ela de volta, e já tá também até o final do mês certamente, ou melhor, até o outro mês aí, final do mês de abril né, para entrar maio aí ela vai parir com certeza, essa daqui também vai parir, aquela que é outra caracu também, a areia da outra, vai parir até o final do mês, eu imagino, tá fazendo a mojo, olha o bezerrinho aqui da Gi ó, a vaca é uma velha Gi essa aqui, e é uma bezerra tá, é uma bezerrinha fema, olha lá tem um peito que não tá mamando rapaz, não tem jeito, a bezerrinha tá bonita cara, muito bonita mas a vaca não tem jeito, um bezerrão muito bom ali que é de uma vaca branca que tá lá na frente com ela, com ela ali ó, bezerro top bezerro de primeira cara, bom mesmo bezerro Neidinho também tá aqui por trás né, tá aqui ó, a outra é a mãe de uma bezerra que eu levei desmamando para lá, e aí é a questão gente, deixa eu te explicar, o meu planejamento gente, para criar gado de corte, teria que tirar todo o gado agora no dia 1º de abril ou dia 20, enfim, no final da chuva tiro, no começo da chuva tiro tá, de 60 a 90 dias fica lá fora, esse é o meu, é a receita correta que eu achei para mexer com o meu gado de corte sabe, e ter a pastagem aqui para a época seca, que nós chamamos de verão, mas com o gado de cria foi a primeira dificuldade que eu já encontrei, eu não consigo tirar porque olha para cá a novilha já vai parir, a vaca já vai parir, a outra vai parir, a outra já pariu, acabou de parir ali ó a outra também vai parir, lá também tem algumas que vai parir gente então já me complicou, porque se eu fosse deixar todas aqui que corre um risco de parir, nesses 60 a 90 dias eu ia deixar uma grande quantidade de animais aqui só essa quantidade que eu deixei, não tem problema, é pouco? tem cara, tem, não pode deixar nenhuma até aquelas duas ali ó, se fosse o caso eu teria que tirar tá, aquela leiteirinha lá em casa que vocês viram lá que eu estou tirando leite, até aquela gente tá, na minha forma de fazer aí todo ano até a leiteirinha que eu tiro o meu leite para consumo eu tenho que tirar, eu faço o que, eu levo para o terreno do vizinho para a propriedade dele, lá ele tira o leite para ele e eu fico todo dia em buscar dois litros de leite para o meu consumo todo dia não, a cada, é um litro de leite mais ou menos por dia né, nosso consumo então a cada dia assim, um dia não, eu ia na propriedade do vizinho e trazia para dois litros de leite cara era assim que era meu sistema então minha propriedade ficava 100% vazia, vazia às vezes eu ficava com a potra ou com o cavalo, digamos assim, se eu tivesse aqui né agora eu ainda tenho uma vantagem, eu tenho os piquetes então eles vão ficar em um piquete, eu vou ficar em outro piquete quando eu tiro para um, o outro vai crescendo mas se eu não tivesse e fosse um sistema extensivo me complicava mais ainda tá gente mesmo assim, uns piquetes eu preciso tirar, ainda quero tirar hoje é dia 31 né, até dia 10 aí se Deus quiser e eu achar um local para botar esses aqui eu vou tirar vou tirar tudo, 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 talvez eu deixe somente o cavalo porque para tirar é mais complicado, enfim então eu cheguei a conclusão realmente de que o planejamento para o gado de corte não pode ser o mesmo planejamento para o gado de cria gente eu vou ter que estudar algum método, algum meio de mudar se eu for continuar com a cria eu tenho que mudar esse planejamento eu pensei, fazer capineira e tal, essas coisas não gente, não é isso não quero mudar o sistema de manejo o sistema de manejo é o mesmo, eu tenho que mudar o planejamento é uma coisa, manejo de pastagem para mim é essa tá bom, tá perfeito, tá ótimo, não estou dizendo que é a melhor não estou dizendo que o outro jeito não presta muita gente que sempre confunde, infelizmente apenas eu acho cômodo, acho viável a forma que eu trabalho então o sistema de manejo tem que continuar o mesmo por enquanto eu quero continuar deixando o pasto descansar para a época da seca só que para mexer com a cria agora eu tenho que criar o planejamento para a cria eu já falei em alguns dos vídeos sobre o que é o planejamento e aqui eu comparo no planejamento eu comparo com a receita de bolo então se eu tinha uma receita de bolo de fubá não tem como eu pegar a mesma receita e fazer um bolo de trigo muda-se os ingredientes, muda-se alguma coisa vou ter que mudar, vou ter que mudar o planejamento e não o sistema de manejo a primeira ideia eu já tinha falado que era mexer talvez com seminação, inseminação justamente para poder encaixar as datas certas ou seja, quando eu precisar tirar o gado essas vacas não podem estar próximas de parir elas tem que ter que pegar do cria ali ou ainda tem que esperar chegar para poder parir então essa programação com inseminação eu consigo então é isso que eu estou falando, tem que mudar o planejamento isso é um planejamento já falei também nos vídeos que planejamento é uma coisa é querer, é desejo, pretensão é outra então o que eu quero não é planejamento planejamento é a partir do momento que eu traçar ali é quando eu botar todos os ingredientes da receita num papel e botar em prática, fazer e dar certo ou mesmo que dê um pouco errado a gente vai ajustando cada ingrediente ali então isso é um planejamento o meu querer, a minha pretensão é isso talvez mexer com a seminação a seminação eu vi que está um pouco talvez puxado gente talvez puxado, eu fui vendo aí dialogando com uma pessoa e com outra eu fui vendo que só o protocolozinho da seminação custa média aí de 100 reais se não estiver enganado por cabeça só o protocolo não é o semi em si tem gente que fala não, isso é muito barato é 35, é 40, é 50 centavos o semi a questão não é o preço dele em si e sim para poder fazer concluir ali todo o processo na compra no acompanhamento do veterinário na inseminação no retorno que o veterinário tem que retornar na sua propriedade para conferir a aplicação de remédio para ela entrar em sil as perdas enfim tem que ter um touro para fazer repasse não é simples a inseminação não é simples então eu ainda vou talvez pesquisar um pouco mais só que se alguém acha que é simples ou pensa parem de pensar nas coisas e tentar se colocar no lugar da situação realmente para você entender que não é simples a inseminação não é simples ela é boa principalmente para quem quem estiver querendo fazer melhoramento genético tá mas mas compensa isso para quem está querendo fazer melhoramento genético compensa essa nunca foi a minha ideia até agora pode ser ou será mas a longo prazo cara tá num futuro mais distante aí por enquanto não por enquanto é simplesmente questão de manejo de estar ali em controle né em controle da situação tá justamente isso que eu acabei de falar aí o que que eu pensei além da asseminação tem a estação de monta agora essa sim talvez seja obrigado né eu fazer esse planejamento a estação de monta o que que é estação de monta tem muitos aí que sabem o que que é eu vou falar aqui mais ou menos estação de monta gente para quem realmente não sabe tá estação de monta é você se programar tá para o deixar as vacas novilhas separada de touros tá e programar ali a data em que você vai juntar o touro para fazer a cruza para saber exatamente o dia que elas vão parir né ou ali um mês a mais ou menos os dias né que elas vão parir justamente para isso tá gente para que a gente possa se programar e fazer da forma que a gente quer às vezes um por questão de pastagem porque quer que a vaca pare na época que tenha muito pasto outro já quer que o bezerro seja desmamado talvez na época que tenha muito pasto né na verdade acho que a maioria prefere que a vaca pare na época que tenha grande quantidade de pastagem que é para que ela não perca peso e ela assim ela entra em no cio novamente tá o período reprodutivo dela fica mais fica uma coisa mais precisa ali tá mais garantida que ela vai pegar a cria novamente em curto prazo ali que é negócio de 60 dias no máximo 90 por quê? porque a minha questão maior é o manejo da pastagem eu preciso que as vacas parem antes do mês de abril porque quando for no mês de abril por diante eu já posso tirar todo o gado as vacas já estão paridas como eu tiro duas vezes no ano eu me programo para que elas parem no retorno né do começo da chuva ou seja em novembro eu retiro fica novembro dezembro janeiro né de janeiro para fevereiro elas retornam então eu me programo para que elas parem de janeiro para fevereiro parece que realmente esse é o protocolo mesmo que a maioria dos fazendeiros segue tá só que isso eu não com inseminação e sim com a estação de moto aí eu teria né talvez ter dois ou três touros tem que se programar ver direitinho como que eu faço e quanto de novilha de vaca que o touro consegue cobrir num período curto de tempo espaço de tempo ali será que dá problema será que não não apenas na teoria mas eu tenho que buscar alguém que realmente vivencia essa situação na prática tá eu acho que na verdade esse não vai ser o meu problema então a minha ideia agora gente vai ser essa tá se Deus quiser se eu for continuar realmente com a cria eu vou tentar me programar é desses meses para frente aí se não esse ano ainda talvez eu não consiga ainda me programar para esse ano talvez ainda para o próximo mas essa é a é a ideia tá que eu consegui encontrar para continuar com a cria mantendo aí o meu sistema de manejo tá manejo de pastagem tá ok então beleza gente obrigado a todos vocês que seguem o nosso canal aí gostando do vídeo deixa um joinha para nós inscreve-se ativa o sininho para receber notificações do próximo vídeo caso você queira acompanhar o nosso canal que tá por dentro de todos os vídeos que nós vamos postando tá o youtube vai enviando notificações aí para vocês beleza gente então tá ok tchau 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 obrigado